O espaço da Força Aérea, assim como recebe cartas meio pesadas... Cartas pesadas? Olha, eu faço uma coisa... Quando você menciona o hino nacional e então fala em tocá-lo de forma pouco ortodoxa, imediatamente consegue garantir uma percentagem de cartas de ordem de gente que diz que não é que você se atreveu. Eu não acho que seja, não. Então você acha que não? Não, 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 não. Eu pensei que isso era lindo, mas aí você vem... Você não acha que existe uma certa beleza em tudo isso? É, foi provavelmente o mesmo para ele como foi para The Rue, porque eu sei que... Pete ficou muito frustrado, apesar de gostar muito dele. Ele sabia que o público, metade pelo menos, ia lá tanto para vê-lo tocar quanto para vê-lo rebentar a guitarra, entende? E eu creio que deve ser uma experiência terrível viver com isso durante tanto tempo e eu... Bom, eu não conheço muito isso porque nunca me atrevi, me atrevi a tanto nos meus números. O que acaba com os profissionais, eu creio, é tocar os mesmos números, não é fazendo o mesmo ato, o mesmo tipo de ato, mas tocando aquele número até o ponto em que o número satura. Se você não se cuida e não rebenta a guitarra no fim, o público fica desapontado. Daí, eu sei como ele se sente. Eu não ligo nem um pouquinho, viu? Não ligo a mínima para o que dizem ou deixam de dizer. O problema é deles, entende? Se vão desperdiçar à noite, sempre olhando a mesma coisa. Asa deles, porque está tudo incluído. Quando eu tenho vontade de tocar com os dentes, eu toco, porque eu tenho vontade de tocar assim. Tudo isso se completa, porque quando eu estou no palco, eu fico completamente natural, mais do que nunca, mais até do que quando eu falo como uma pá de pessoas. O rádio negro não queria tocar a música de Jimi Hendrix, porque diziam eles, não só a sua música não agrada, como as pessoas que vão ver Jimi Hendrix, não é o tipo de público que ouve uma estação negra. Daí, na maioria das estações pop brancas, diziam que ele era duro demais e que não se comunicava com o público. Mas você vai a um show dele e não tem lugar para mais ninguém. Ele não era muito de se entrosar, porque você sabe como ele vivia. Eu me lembro que uma vez... Eu me lembro de um caso em Seattle, eu não sei se era mesmo em Seattle. Eu me lembro que uma vez ele estava andando pela Rua 8, eu lhe contei isso outro dia aqui, né? A gente estava discutindo uns pontos sobre o que era certo e errado nos estúdios e... Eu me lembro também que tinha um cara vendendo jornais do Black Panther, ele dizia, Black Panther, Black Panther, irmão, e eu estava andando porque, você sabe, como eu estava, a minha cabeça era uma outra coisa naquele tempo. a minha cabeça só se envolvia com a minha música. Mas o Jimmy pegou a deixa, pegou ali de estalo, e assim a primeira coisa que fez foi levantar e comprar o jornal. A primeira coisa foi isso. Daí o Albert e eu olhamos um para o outro, entende? Então o Jimmy... Não, 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 eu quero que... É, então o sujeito disse, ele disse, ó, irmão, Jimmy Hendricks comprando jornal, o jornal dos Black Panther e vocês não compram. Então a gente disse, é, o Jimmy Hendricks comprou jornal porque queria um jornal e a gente, a gente não. Então, o Jimmy olhou para a gente, ele encarou a gente no mundo. Olhou como que explicando que compraram jornal só para impressionar a gente, certo? Mitch e eu havíamos saído, nós voltamos para a Inglaterra, então o Jimmy se juntou à banda dos ciganos, junto com o Bud Maisbury Cox, e Mitch e eu acabamos perdendo tudo isso. E foi, foi como se tudo se fechasse e quando abrimos os olhos, estava na verdade diferente, super fechado. Estávamos andando juntos, sabe, indo para uma exibição em Nova York, entende? Para ver todo mundo e apenas nos divertindo, entende? Quando de repente foi... Inglaterra,